E aí Chegou o grande dia Finalmente chegou Oh meu Deus, eu estou ansiosa Bom dia galinha Bom dia Como treinar esse dragão Bom dia chuchus Uhul E aí chuchus Tudo bem com vocês Eu sou Natália Vitória e bem-vindos Pra mais um vídeo desse canal O vídeo de hoje é um vídeo Que eu estou muito ansiosa pra fazer Estou emocionada, quer dizer Feliz e orgulhosa de mim por ter Chegado aqui, que é o meu primeiro Trote do terceirão Obrigada gente, para Queria agradecer a minha mãe, meu pai Minha família Eu por acordar todos os dias cedo É uma luta sim Mas eu já conquistei essa meta E aqui estamos nós Primeiro trote do terceirão Gente, é o seguinte Eu estou falando meio baixo Porque vocês viram o horário, né Está de madrugada ainda É cinco e meia da manhã praticamente E quem está gravando é meu irmão Ele estuda comigo Então ele acorda cedo Se eu começar a gritar aqui Minha mãe vai me dar uma chinelada, né Não quero apanhar bem No meu primeiro trote do terceiro ano Ontem eu estava tão ansiosa Para fazer os trotes Que eu conversei com a pele goga E já combinei E como está perto do carnaval O trote de hoje vai ser de fantasias Então eu quero mostrar tudo isso aqui com vocês Quero mostrar me arrumando Quero mostrar chegando no colégio Quero mostrar as fantasias das minhas amigas E quero mostrar o verdadeiro fluxo Porque eu vou fazer um fluxo Vai ser que não, né Agora eu vou começar a me arrumar A minha fantasia Só vai ver quem assistiu o vídeo completo Então, ó, fica aí Vamos começar a se arrumar Senão eu vou me atrasar Maquiagem, ok Então a maquiagem foi essa Eu passei o batom escuro É um batom vermelho Marquei um pouco os olhos Coloquei um delineado E agora eu vou me trocar Eu já estou atrasada Mão na cabeça Gente, já estou pronta para o meu trote do terceirão Olha, vocês acharam do meu look? Eu achei que eu fiquei bem top Eu vou chegar lá no colégio Eu vou mandar todo mundo colocar a mão na cabeça E já mostrar a minha postura PM É nóis Vocês sabem que esse é meu sonho, né Meu sonho é ser polícia militar Então tá fantasiado assim, mano É muita emoção Agora eu tenho que ir, gente Eu entro sete horas E já são seis e quarenta e cinco Vamos comigo Agora eu tô partindo pro colégio Eu consegui a carona O pai tá levando, né O pai, bom dia E aí, galera Eu tô fantasiado De pai da Nath Ah, isso é todo dia, né A Maria também tá ali, ó Tá do que, Maria? De malóquia do trote A Maria tá de... Curitiana Lembrando que quem me vestiu pro trote de hoje Pro vídeo de hoje Foi a Center Fantasias Eu vou deixar o Instagram deles na descrição E o site deles também Você que é de Londrina e região Me precisa de uma fantasia Vai no Center Fantasias Agora vai O meu primeiro trote, pai Pai amado, só tem menina Ai, tô ficando velha A gente tá me prendendo já Gente, você gostou da minha roupa, papai? A polícia, ó Tá aparecendo uma polícia Que bom, essa era o... Uma polícia da noitada, tá ligado? O meu irmão tá ali, gente Ele foi dormir muito tarde Ele tá grog É Ele tá fantasiado de drogado Todo dia Bom, a gente chegou no colégio Tá todo mundo olhando pra gente Não tem Não tem Ah, se as meninas do dia O terceiro eu tô se maquiando aqui no colégio Oi, meninas Oi Vocês estão com a vergonha? Porque eu tô, gente Bom, a gente vai trazer tudo aqui no canal pra vocês A hora do fluxo A hora de estudar Que tem que ter também Que é importante, né, Maria? 10 minutos É, tipo, só 20 minutos e pronto Mas, enfim Fica acompanhando tudo certinho Eu vou mostrar as outras meninas Que ainda não chegaram Estão atrasadas, né? Mas quando elas chegavam Vou mostrar a roupa delas pra vocês E vou mostrar do pessoal Dos outros terceiros Que eu já vi que tem gente fantasiada também Tem o Natan Fantasiado de, sei lá E tem um unicórnio, cara Maria tem um unicórnio Maria tem um unicórnio Gente, essa aqui é minha amiga Ana Paula Tá fantasiada de FBI Olha o look da menina Nossa, transparente Ana Paula Que que é isso, Ana Paula? É sua roupa Que pouca vergonha, Ana Paula Ah, essa aqui é ela Tá de FBI Vocês aprovaram? Deixa aí nos comentários Vocês estão presos em nome da lei Brincadeira Vamos estudar, gente E a Natalia Tá de Natalia mesmo Eu vou investir depois, gente Depois a Natalia me mostra Tá bom, tá bom Eu vou pensar se eu vou mostrar ela, gente Eu não quis aparecer agora Não aparece mais Todo mundo aqui veio ver a Natalia Se trocar, esperar ela se arrumar E agora vamos ver qual foi o resultado Nossa, mãe, tá muito gata Eu vou deixar a câmera aqui Tira a frente Ah, gostei Me marca Falei pra vocês que a gente ia fazer um fluxo no intervalo, né Agora já são 9h25 O intervalo começa 9h30 E a gente já veio preparada Na verdade, eu já saí de casa preparadíssima Trouxe minha caixa de som Pra rebolar tabaco até sair fogo, meu Mano, deu muitos problemas aqui A gente teve de conversar com a diretora Depois com a pedagoga Depois com a mulher que organiza o negócio Enfim, agora falta 5 minutos pra acabar o intervalo E a gente conseguiu a extensão Tá vendo? Gambiaras Espero que dê certo Pelo menos pra gente arrastar um pouquinho Eu só quero gastar minha tabaca 2 minutos, Natalia 2 minutos Ali já chegou Ali já chegou, segura Eu vou arrumar, peraí Tchau 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 Se inscreva. Mano, esse foi o dia mais top desse colégio. Foi, Dona? Foi, Dona. Deixa eu fazer. Começou só com nós cinco. De repente, começou a aprontar a mão, galera, e tava o colégio inteiro aqui. Vamos, João. Espero que tenha mais esse. O que você achou, Ana? Foi da hora. Foi da hora, né? Ah, também amei. Ai, foda no parking! Deu a casa do estrago! E olha, agora bateu o sinal pra voltar pra sala e já tá indo todo mundo pra sala. Bom, gente, já estamos indo embora. As aulas acabaram já. Meu primeiro trote foi muito legal, muito divertido. Gostei bastante. E espero que tenham outras próximas vezes. Se vocês quiserem que nas próximas eu grave também, deixa aí nos comentários. A diretora do colégio, gente! Manda um beijo. Aí sim, hein? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Ativar o sininho das notificações que é muito importante. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!